Muito boa tarde para você que acompanha a gente na TV Cidade de Presidente Dutra e também nas nossas redes sociais. Estamos aqui diretamente do centro, região central. Hoje, sexta-feira, manhã de muita movimentação na cidade, muito movimento principalmente de pessoas vindas de outras cidades. Estamos aqui para falar a respeito de algumas informações hoje no estado do Maranhão. E uma delas trata aí das casos da Covid-19. Dos 217 municípios do estado, apenas um não teve caso confirmado da doença. Falo da cidade de Lagoa do Mato, que fica distante cerca de 600 quilômetros da capital São Luís. Por lá, não tem nenhum caso de coronavírus. São cerca de 12 mil habitantes. E o município adotou algumas regras específicas para poder conter a disseminação do vírus. Por exemplo, barreiras de contenção na entrada da cidade, regras mais rígidas. A cidade adotou algumas medidas para que esse vírus não pudesse se disseminar. Como a desinfecção dos espaços públicos, a instalação de barreiras sanitárias. E também a cidade criou um comitê de enfrentamento para a doença, onde os casos, os casos não, onde os possíveis casos são avaliados dia a dia, em toda a região, não só no município de Lago Verde. Claro que essa é uma boa notícia para a cidade, mas é preocupante para mim e para o Maranhão. 217 municípios, apenas um, não teve casos confirmados. Falando ainda em coronavírus e trazendo informações para vocês, a gente vai falar a respeito de um blogueiro que morreu aqui no estado do Maranhão, vítima da Covid-19. O blogueiro Vilmar Ferreira, de 51 anos, atuante na cidade de Lago da Pedra, morreu na madrugada de quinta-feira por complicações do coronavírus. Vilmar iniciou sua trajetória com publicidade em carro de som e exercia a função de presidente da Associação dos Locutores em Mídia Volante de Lago da Pedra. O locutor da rádio é Santa Maura, notabilizou também o seu website, o blogue do Vilmar Ferreira, que você vê aí nessas imagens. Paulo, essas informações que a gente tem de hoje aqui no centro da cidade de Presidente Dutra, trazendo aí, falando também a respeito de uma ação que vai acontecer hoje pela Secretaria Municipal de Assistência Social no povoado São João, Maria Preta, que é a distribuição de cestas básicas. Essas cestas foram adquiridas pelo deputado estadual Ciro Neto e a Secretaria de Assistência Social do município de Presidente Dutra é a responsável pela entrega. A ação já está acontecendo e na segunda-feira a gente traz mais informações para você. A gente segue direto dos estúdios do Balanço Geral. Legenda Adriana Zanotto